E olha só, amigos, está preso na delegacia de Potirendaba um dos suspeitos de ter roubado um cofre carregado com joias de dentro de uma casa no centro da cidade. O crime foi ontem. O suspeito foi preso no fim da tarde na casa dele, que fica no Jardim do Bosque. O comparsa continua foragido. Segundo a Polícia Civil, o material está avaliado em 150 mil reais. Os suspeitos estavam armados e fugiram levando esse carro aí, que é o carro da vítima, viu? Além de 5 mil reais em dinheiro. Eles chegaram a abandonar o veículo em uma estrada de terra na área rural. Olha o cofre aí pra você. O cofre que foi levado. Um cofre super pesado. Eles conseguiram fazer aí, conseguiram levar esse equipamento, enfim, esse objeto de segurança. Os dois já tinham roubado joias de um casal de idosos no mês passado. As investigações continuam em andamento.